Jorge Ventura, diretor do Agrubamento de Escolas de Estarreja, promotor de cursos profissionais de nível secundário e de muitas outras ofertas educativas, desde a educação pré-escolar, em boa verdade, desde a educação anterior ao pré-escolar, da intervenção precoce na infância, até ao pós-escolar, na promoção de um centro qualifica para a formação de adultos. Acompanhamos este objetivo que Portugal tem desde o início de promover a formação, o desenvolvimento e a apropriação de valores da escola para todos os alunos, também aqueles que não encontram na escola, um caminho que muitas vezes inicialmente é assumido como prioritário, não o seno da verdade, do prosseguimento dos estudos. A escola encontra um espaço onde todos têm lugar e também a oferta dos cursos profissionais reconhece o potencial humano como património fundamental da comunidade e do país. Se chama Amadeu Santos, sou professor aqui no Agrupamento Escolas de Estarreja. Nós temos tido algum sucesso na formação dos alunos, formandos no caso, uma vez que as empresas têm de facto procurado os nossos formandos porque julgam que a formação que aqui damos é uma boa formação, é uma formação com qualidade e é uma formação muito virada para o que eles têm que fazer de facto nas empresas e isso é uma mais-valia. É evidente que os apoios do POCH também são um bom aliciante para os alunos virem para o ensino profissional, alguns deles têm dificuldades financeiras e tudo mais, isso também é uma ajuda, isso também os alicia, também os motiva para vir fazer os cursos profissionais, naturalmente. Por mais que nós queiramos pôr este curso muito prático, a prática verdadeira é nas empresas, portanto aquela que é genuína e de facto nós quando estabelecemos parcerias com empresas ou com instituições somos muito exigentes no tipo de acolhimento que vão fazer aos nossos formandos e de facto nós rejeitaríamos uma parceria se não fosse para que os alunos se integrassem completamente na empresa, desempenhando as tarefas que habitualmente são desempenhadas nas empresas e portanto estamos muito atentos sempre a essas parcerias e se for necessário mudar, mudamos sem problema para que seja seguro que damos a melhor formação aos formandos do ponto de vista prático também nessas parcerias, portanto há aqui uma colaboração mas também um controle mútuo que é feito, eles controlam a nossa qualidade de ensino e nós também controlamos a qualidade de ensino deles naturalmente, portanto porque queremos de facto que os alunos se integrem.